Fala pessoal! Ontem teve os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil com vitórias para os mandantes. Atlético Mineiro venceu por 2x1 e o Flamengo venceu por 1x0. E seguinte, os dois jogos, tanto Atlético Mineiro como Flamengo, poderiam ter conseguido resultados mais amplos. Principalmente o jogo do Flamengo, porque o Flamengo teve três bolas na trave, o Flamengo parou no Hugo Souza, que o goleiro do Corinthians fez grandes defesas. O primeiro tempo foi de alta intensidade, no segundo tempo o Corinthians até deu uma equilibrada, mas o 1x0 ficou até barato. E como os dois jogos, a diferença é de um gol. E na volta, os times que perderam por um gol jogam em casa, está tudo em aberto. Tudo em aberto. O Vasco até saiu na frente no jogo entre Atlético Mineiro e Vasco, mas tomou a virada ainda no primeiro tempo e correu o risco de tomar mais gols no segundo tempo. Quanto à Copa do Brasil, lembrando que os jogos de volta vão ser depois da data FIFA, num final de semana. Eles inverteram. Ia ser os jogos após a data FIFA no meio de semana, mas botaram uma rodada do Brasileirão para esses dois times e no final de semana eles vão jogar. Lembrando que dia 19 o Vasco joga em casa e dia 20 o Corinthians joga em casa. E eu sigo achando que o Flamengo é o favorito a ganhar a Copa do Brasil. Chegou a correr risco pelo mau futebol que estava praticando junto com o Tite. E ainda corre risco porque está enfrentando uma equipe que está muito competitiva nas Copas. O Corinthians Alente está na semifinal da Copa do Brasil, está na semifinal da Sul-Americana. Mas eu vejo que o Flamengo segue tendo o melhor elenco e tendo totais condições de ser campeão. Entre Atlético Mineiro e Vasco é bem equilibrado, mas ainda também tem um favoritismo do Atlético Mineiro, que eu vejo que tem mais time do que o Vasco. Mas o Vasco está ajeitadinho nessa competição. E eu gostaria de saber de vocês o que acharam dos jogos de ida, quais foram os destaques, qual a expectativa para os jogos de volta. Para vocês, quem será a grande final? Para mim, eu acredito que a grande final será Flamengo e Atlético Mineiro. Eu cheguei até a pensar que ia ser Flamengo e Vasco. E isso ainda pode acontecer, ia ser bem legal, um clássico. Mas olhando as primeiras partidas, eu acredito que é capaz de passar um Atlético Mineiro. E para vocês que não estão na Copa do Brasil, tem algum time que vocês estariam na torcida? Algum time que se ganhasse a Copa do Brasil iria favorecer? Para os times que estão próximos do G6, o Flamengo ganhar é interessante, porque daí abre uma vaga, já que o Flamengo está em quarto lugar. Então abriria um G7. E abriria um G5 de forma direta. Mas vamos aguardar para ver o que espera a Copa do Brasil. Mas o que já vimos nos jogos de ida foram jogos de alta intensidade, muita competitividade, e com certeza na volta os detalhes é que vão definir os classificados da Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético Mineiro, se ganhar a Copa do Brasil, seria o terceiro título. O Vasco, se ganhar a Copa do Brasil, seria o segundo. O Corinthians, se ganhar a Copa do Brasil, seria o quarto título. E o Flamengo, se ganhar, chegaria ao quinto título. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de nova marca e barbeira e independência. E vocês acompanham o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff.